Papai, você tem que ir me seguindo. Eu só tô pegando um pet. Não, você tem que me seguir. Onde que você tá? Não, eu sou uma fada. Onde que pega os pets aqui? Ah, os pets? É só ir pro pet shopping. Eu não sei onde fica. Você ajudou? Meu Deus. Tenta vez que fica me ajudando. Ali, olha. Onde tem um cachorrinho doido. Um cachorrinho doido? Esse aqui, onde tem um balão aqui. Por isso tem um monte de bicho aí. Porque é um lugar de pet. Claro. Você entendeu? Ela continua da história.